E aí galerinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Caçador de Rage. Não se esqueça de comentar, curte, se inscreva no canal, dá uma ajuda pra nós, valeu! O Caçador de Rage. 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 Hum, eu vou voltar em Vivi. Não. Não, não mesmo porque a placa parou de gravar, infelizmente. Opa, quer ser o primeiro? Bah, ai não vai não. Opa, aqui. Não popou? Vem cá então. Vamos lá. Não, ahhh. Não, ahhh. Que dia da mãe. Tá merda velho. Que dia da maladeira explode cara. É o Rambo. Que dia. Que dia. Que dia. Que dia da maladeira. Até que fim. Urra. O que é isso? Ah, caralho, vou meter o arco do ramo Traz de mim, cara Nossa, se eu tivesse parado Um segundo ali Tinha pegado esse cara Preparando o ZA Ai, olha lá Paradinho Belezinha, vou pegar Melhor, parei Ah, vou voltar aí Até eu voltarei Aqui, 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 né? Tá bom Toma aí também Ah, esse cara tá... Ah, esse cara... Cadê? 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 Finalmente peguei o ramo, cara Me agradece depois Inimigo chegando na A.O. Melhor, melhor Ah, filha da mãe Inimigo chegando na A.O. Tem que aparecer alguém bem na hora Ah, não apareceu não Opa Nossa, cara Ai, velho Peguei Não morri, irmão Hehehe Hehehe Opa Oxi Volta aqui, volta aqui Cadê? Se... Seu... 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 Seu abiguinho Troca esse aqui Bora, bora Cadê seu abiguinho? Mentira, meu Que guils. Hehehe picks Mentira nada Pera mesmo Eita, porra Oi, tem um cara aqui. Oxe, correu. Caraca, cara da frente tá muito roubado. Ai, ai. Olá, Wangalo. Como tá, chupa pica? Que mentira, meu. O cara tá puto já. Olha lá. Esse cara é da flecha, né? Olha o Rambo. O Rambo morreu de novo. Atirador avistado. Opa. Ah, mentira demais, cara. Mano. 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 E é isso aí, galerinha. Não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no canal. Dá aquela força. Valeu, falou. Obrigado a todos aqueles que vieram do TikTok. Valeu. Quantas kills? 24? Ah, mais ou menos. Vou jogar de novo. Valeu.